Voltamos! É a revanche? É a revanche! Depois de uma derrota! Ai, é só de aqui, tímida! Sabe o que eu quis fazer? Eu quis perder porque o Daniel o Doug levou uma surra da Elite 4 e falei, não, vou perder também do chefe A gente acredita muito em você Eu também! Sabia que esse é o primeiro chefe de vários na segunda parte da Zelda Não teve o que aconteceu Ok Vai lá Dioguinho Como derrota ele? Não sei Ele sabe, eu espero Não sei Eu nunca gosto de fazer afirmações a respeito do Dioguinho porque é bom né A gente fala, ele sabe e tipo, não A gente pergunta, você lembra Dioguinho? Ele não Não Bota o som no bagulho Deixa bem mais fácil pra ouvir Ah sim E ele não escuta a gente Eu tô concentrado agora Sabe como você podia ficar mais concentrado? Isso só É Ele pegou o fone Caramba, tá preso aqui Quer um manual aí Dioguinho Pra botar o fone de Dioguinho Se você ficar parado ele nunca vai te atingir Dioguinho Por que você tá preocupado? Não, eu falei não era o verdadeiro Pra eu tentar acertar Pega ele Dioguinho Pega ele Pega ele Acho que esse aqui não Acho que sim OLE É Quando eles estão lá do poço não tem muita coisa pra fazer Só se eu estiver meio perto do tiro do outro Mas tudo bem Mas tudo bem né Tudo bem a gente ter o episódio inteiro É Temos mais 20 minutos Tem meia hora Não, isso aqui vai ser um episódio especial de uma hora Não, por favor Dioguinho Por favor não Já não basta o ultimo episódio que foi só isso e você perdeu ainda por cima Ai troca Ah tinha pelo menos essa linha lá do circo Ah mesmo assim né Metade do episódio foi ele com medo das aranhas que nem tava na cara dele E a outra metade foi ele perdendo desse cara Tem que ter reflexo mais rápido Dioguinho Tem que ser rápido Muito rápido Que nem um ninja A gente nem falou mas fora da gravação a gente saiu e pegou umas 3 fadas É Ficou o que né Dioguinho né Ele quer o Dioguinho Ae Ae Acho que mais um ou dois É mais dois Mais dois Eu não sei se você fizer aquela estratégia idiota talvez funcione de novo Que estratégia idiota? De ficar rodando a baiana Ae É pois é Ficar dando um spin attack e aí rebate de alguma forma sagrada e ele mata Mas se quiser jogar pro Fung pode jogar pro Fung Ok Ok Tava dando mais certo do que Fórmula correta Sim Ae Dioguinho Ae vai 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 Prepara E nunca tire a mira dele Ah Tá Não sei porque você fez isso Ai Começamos bem Ae sim Ae sim Ae sim Ae sim Dioguinho Tempo certo Dioguinho Tempo certo Tempo certo Não balançou Tempo certo Dioguinho Tempo certo Dioguinho Gente Ae vai 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 Usa o A Ua Ae Meu meio dano Ae Quase Quase A velocidade aumenta então você tem que Não fica fazendo isso Eu acertei What the hell What the hell Viu Ok Ele faz essas coisas idiotas dá certo Ok Ele faz a coisa certa Tá errado Porque esse jogo é assim Porque esse jogo é assim Quando ele tenta fazer do jeito certo ele se ferra Ok Sai de baixo dele Pensei que ia ter possibilidade Quase Se tivesse acertado Fadinha Fadinha Vinha me socorrer Contagem das fadas Bota o computador na E E Mira por favor Não tira a mira dele Pera Eu vou Eu vou Mira Calma Eu vou me acalmar primeiro Viu Exatamente Exatamente Isso Joguinho Haia Viu Por isso Tem que ser tipo Do lado dele Pra não dar certo Agora não vai ser do lado Tá vai Vamos lá Tenta do jeito certo Vamos treinar Porque eu sinto que você vai precisar disso Por quê? Eu não sei Nossa mano ele tá muito rápido as vezes Fica não muito perto dele Porque senão vai ser mais rápido ainda Mas ele também vai ser acertado mais alto Tem essa vantagem É conhecido o joguinho né Também tem a chance de errar a mira completamente Por algum motivo Que sozinho Deve ser acalma Que você vai perder todas as vadas É Pois é Todas as vadas Todas as vadas Todas as vadas Todas as vadinhas Todas as vadinhas Todas as vadinhas As vadinhas Respira Vai Vamos lá Ai velho Você fala pra respirar E você balança A espada loucamente Errou O que é isso? Foi mó lerta agora. Não é um exíbio tenista. Demorou. Demorou um pouquinho. Opa! Primeira vada sem raio já. Segunda né? A segunda? Você não viu não a primeira sendo usada? Dois. Duas fadas. Mas agora parece que foi aumentado. Parece que aumentou a ultima velocidade. Costuma diminuir um pouquinho. A bola aumenta conforme você vai rebater. Então, se você ouvisse a gente... Mira, por favor. O Daniel falou isso várias vezes. Que aumenta a velocidade. Ai! É! Eu vou morrer de novo. Ah, mas vai. Por favor, não morra. Vai, vai, vai! Ah! Um A. Ah! Um A segurando o bagulho. Ah, meu Deus. Deixa eu fazer. Acho que é melhor fazer do jeito que foi vindo. Faz lá, faz lá. Vai, vai lá. Eu desisto. Eu desisto. Vai lá. Quando ele vai torto, quer dizer que você quase acertou o tempo. Ah, oxe. Você rodou porque você segurou o botão. Você fez o giro. Não, eu pensei que ele acertava quatro vezes e caía. Não. Não faz pela contagem, joguinho. Ah, tá. Não faz isso. Tem vezes que é uma, tem vezes que é quatro. Depende da velocidade da bola. Da bola. Só faça até ele cair. Dela pelota. Dela pelota. Ai, ai, ai. Já veio já a terceira fada. Usa a neve, qualquer coisa. Come a neve. É isso mesmo. Para de segurar. Você tá rolando. Você tá girando. É, você tá girando só porque você tá segurando. Aí você perde o tempo. Ok, você ficou parado. Ah, mano. Eu tô com raiva. É. Tá com raiva? Imagina quem assiste, então. Ihhh. Olê. Terceira. Três. Três fadas. Três. Bom. É a última chance, Dioguinho. Mira. Vai cedo. Você tá quase encostando nele e você tá morando. Lembra do comprimento da sua espada. Quase. Pensei que ele... Eu acho que era útil mesmo. Eita. Otário. Fica meio longe. Fica meio longe. Ele que se afastou. Ele que se afastou. Você tava dando dica pro Ganon. É. Fica meio longe do Link. Eu tô do lado do... Eu tô do lado do Phantom Ganon. Vai cedo. Vai, 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 vai. Aperta. Segura a 12. Não, aperta o que você quiser. Solta a dano. Cê deu dano. Cê deu dano. Finalmente. Link tá preto. É a sombra. É o Shadow Link. Ai, ai, ai. Shadow Link. Ah, Shadow Link é o Link que existe no Zelda 2. Eu sei que você tá falando. Ah, não. Eu me lembrei de uma... Ai, eu fui errado. Você tem três vidas, Dioguinho. Eu sei. Vai, 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 vai. Demorou. Você ficou rodeando ele. Foi cagado. Mais duas. Ai, Dioguinho. Por favor. Por favor, Dioguinho. Ah, mas você sai corrupção de novo até eu acostumar. Por favor, Dioguinho. Por favor. Eu cansei de ouvir a risadinha dele. Oi, né... Ai... 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 Tome a cópia fantasma Quando você lutar comigo de verdade Não será tão fácil Que criação inútil o fantasma é Eu vou banir ele para o O vão entre as dimensões Ok Ai Aleluia Aleluia Pega o coração Ele vai dropar em algum lugar dessa sala Meu Deus, eu estou vivo E faltava dois corações Eu estou vivo E agora, e se eu falar Que eu já tinha sacado o esquema Mas eu deixei chegar perto de eu morrer É, sacar o esquema não quer dizer nada né? Não, eu cheguei perto de eu morrer Para deixar emocionante o negócio Então tá bom A gente não acredita Tá bom Bem vindo Dioguinho A segunda Agora tem aranhas junto Então Ele vai botar no aranha Ele vai descirar o cavalo Cena Presta atenção A câmara dos anciãos Dos sacerdotes Sei lá Vamos ver se eu acertei Porque o ancião parece que é velho Será que você acertou? Eu diria que... Naberto Oi Ela não cresceu Ela não cresceu Ela não cresceu? Ela não cresceu? Ela não cresceu? Se chama de sacerdote Você Você não tem que explicar pra mim Será que tudo tá grande em você agora? Oxe Os magos vão ter a idade antiga então Sabe o que falam de quem tem nariz grande? E é que é o destino que eu e você não podemos viver no mesmo mundo Será que tem o mesmo tamanho do nariz? Olha a cara dela Eu vou ficar aqui como uma... É... Ascidência? Sacerdote Sacerdote da floresta e te ajudar Ah, fala pra minha noiva aqui Ela não pode ficar comigo Que você não vê? Quem é sua noiva? É isso, desgraçado? Agora pegue isso O medalhão O medalhão Eu vou fazer na churrasqueira esse medalhão Gente, ela tá mais velha ou não? Eu não tô conseguindo identificar Calma a coisa Calma a criatura Ela tá na mesma altura Eu vou te explicar já já Calma, calma menino Vai ter história importante O medalhão Olha a cara do Namerta Faltam quatro medalhões Eu acho que eu consegui o medalhão Ele tem uma cara meio de pompão A Saria acordou como anciã E adicionou seu poder ao ancião E cadê meus up aí? Mas não recebo up nenhuma É, ele só que você ganhou um poder novo, mas não ganhou nada Saria sempre será sua amiga É Por que ela fala em terceira pessoa? Ou não foi? Olha Olha Tá morto, né Tá morto O que que é isso? Faz isso Ai, não Aranha, gente Aranha Aranha Chicorita O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ai, meu Deus Ai, coisinha feliz O que é isso? O que é isso? Oi Eu sou o arvore Eu sou o broto da arvore nico Não é, é que lugar Já que vocês saem a quebrar a maldição do Tempo da Crueça Eu posso crescer e florescer Oiii oiii Para a coisa Oiii Ele é muito felizinho esse bichinho Obrigado Eu sinto que você vai ter bigode algum dia Ei, você viu seus amigos antigos? Nenhum deles te reconheceu com seu corpo de adulto Seu corpo crescido Isso é porque os Kokiri nunca crescem Mesmo depois de sete anos, eles ainda são crianças Ah, por que você cresceu, joguinho? Ah, eu cresci por causa que o caguinho fez essa maldição lá, acho Eu não sou um Kokiri Você deve estar se perguntando por que você é o único que cresceu Porque eu comia muito legumes Como você deve ter pensado, você não é um Kokiri Porque ele comeu a Saria Você é um Hylian Casas de Família Você não é um Kokiri? Bom, nesse você já sabe qual colocação Eu estou feliz de te revelar o semelho pra você Caso de Família na Terra Não Da luta do Gano Não Casas de Família Ah, a história Um tempo atrás, antes do rei de Hyrule unificar este país Tinha uma guerra muito terrível neste mundo Eu acho que essa voz não combina com o Fú Uma vozinha felizinha assim Uma história triste Um dia, para escapar dos fogos da guerra Uma mãe, Hylian e seu garotinho bebê Entraram nessa floresta por bebida A mãe estava gravemente machucada A única escolha era deixar a criança para a árvore de Hyrule O guardião espirou na floresta O guardião de Hyrule mostrou o graveto pra ela A árvore de Hyrule podia sentir que essa era a criança do destino Que o destino afetaria o mundo inteiro Ele falou, coma esse graveto, coloque na boca Então ele aceitou na floresta Depois da mãe ter morrido O bebê foi criado como um Kokiri E agora o dia do destino finalmente chegou E ano após ano, esse menino Kokiri teve que colocar o graveto do Dekutri na boca Não Você é um Hyrule e sempre estava destinado a sair dessa floresta E agora que você aprendeu no seu próprio destino Você sabe o que deve fazer Essa árvore que nem se mexe Tá certo, você tem que salvar a terra de Hyrule Ela tem mais expressão que o na aberto Que ela nem se mexe Agora é da aberto Quebre as maldições dos outros tempos também E retorne a paz a Hyrule Cara não, tá bom assim Olha, Juggie, você sabe que agora você não é um Kokiri Então, e agora, José? Quer fazer uma coisinha rapidinho? Faz Volta pro tempo Ah, e você pode ver a sua sociedade agora É, vai falar com as pessoas Não tem as plantas malditas É Não tem mais Você acabou com a maldição aí na floresta Olha só É do mesmo jeito que você lembrava A diferença é que você é adulto Olha, Juggie, não tá tão bonita essa cidade? Sim Se acostume com ela bonita assim Você salvou a cidade Vai lá, fala com ela Você pode comprar flechas na loja Se você tiver um arco Você tem um senhor Ela não te reconhece, ela chama de senhor Vai lá Mesmo se eu for, tipo, eu sou, mas mesmo se eu fosse mega parecido Ah, Epona Vai lá pro templo do templo Epona, deixa eu te contar Deixa eu te contar Deixa eu te contar, filha Eu matei uns bichos loucos Você fez bem ficar aqui Oh, meu Deus Oh, meu Deus Saiba a direção da árvore, Juggie Lembra quando tinha uma coruja que te parou aí? Ixi Agora não tem nada Ixi, prepara, Juggie Próximo boss É a coruja Sai da árvore, Juggie Meu Deus Oh, oh, oh Também Um negócio que... Você bateu em todas as árvores que tem na frente Segue a estradinha Ai, estradinha O Juggie é muito game Entra lá no castelo Só que você vai ter que despedonar O templo do tempo é muito difícil de falar Templo do tempo 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 Pois é Por isso que eu não gosto de jogo em português Vai Para aí Solta ela Vai embora Seja livre, Epona Você tem uma vida para viver Cavalos para conhecer Dependendo do seu gosto Você pode encontrar jumentos Porque você sabe, né? Jumento, né? Pare Ah Oi Tem uma esmola Ai, quer ser meu amigo? Sai de perto E pra onde você está indo? Eu quero usar aquela técnica Que você usou A música do sol? Isso Então use Se você souber Se você soubesse E eu não sei o resto da música Alvas, falta uma aranha Para você ir lá pegar a recompensa, Juggie A segunda recompensa é a última É Mas, né? Né? Fazer o que, né? Olha aí, pessoal A macumba que eu faço Abaz Paralisou Ele nem aprendeu da gente É, ele nem viu eu fazendo Eu vi sozinho isso aí É, nem viu eu fazendo É pra ir pra igreja mesmo? É, vai pra igreja É, igreja Vai pra igreja Você é capeta O Templo of Time É, Templo of Time Vai lá Cuidado, Juggie Cuidado, Juggie Repara Repara, Juggie Repara Olha os padres cantando É, adeja o final De novo Já que Notam Renon Opa Ai, meu Deus Você destruiu As criaturas maléficas Que estavam assombrando o templo E despertou O sacerdote Gatinho Mas ainda tem outros sacerdotes Que precisam da sua ajuda Ah, ai é com você Para despertar todos os sacerdotes Você deve ficar ainda mais poderoso Você deve Viajar pelas montanhas Debaixo da água E até através do tempo Eita Se você quer retornar Para o seu tempo original Coloque a Master Sword Nesse pedestal do tempo Fazendo isso Você vai viajar de volta Sete anos atrás Vai lá Ai, meus músculos O tempo vai chegar Quando você vai precisar retornar aqui Rápido Eu vou te ensinar isso Para você Quando esse tempo For necessário A música Para retornar você Para o templo do tempo O prelúdio Da luz Eu não sei de onde eu tirei isso Mas tudo bem Só tem um orifício No meu corpo Olha que música bonita Cima direita Cima direita e esquerda Cima direita e esquerda Cima direita e cima Essa música é tão bonita Olha como eu sei É fácil Ai, que música bonita É um milagre A igreja Olha só Agora você vai poder Se transportar para aí Toda vez que você toca Essa música Mas qual o sentido disso? O que? Para você não fazer tudo Anda tudo Até aí Você aprendeu o prelúdio Da luz Tchau Eu senti tudo o que? Onde eu coloquei minha harpa? Não sei Enquanto você estiver segurando A Ocania do Tempo E a Master Sword Você segura o tempo Por si só Nas suas mãos No aberto Nós vamos nos encontrar Lá na minha cama De noite Às 10 horas Ok? Tá bom Tchau Gatinho Ai Ele está tipo atrás Assim sofrendo Ai Queimei minha mão Agora quer ver o que ela diz? Ele Diz Sim Sim Vai de frente Vai Ai Tchau Mas qual o sentido De eu voltar no tempo? Quando você bota Na Master Sword De volta Você volta no tempo Não Sim Eu estou Eu estou Quero falar Qual Olha Você pode usar A máscara do Pikachu Usa a máscara do Pikachu A cara Só vai ser uma criança de novo Ah é Eu sou criança Mas qual é o sentido De eu voltar Porque você ainda não fez tudo aí Ah tá Mas Então Mas tem que continuar como adulto No próximo episódio Foi só para mostrar Tira a espada com o Pikachu de novo Sim Vai 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 E a gente acabou o episódio E aliás você está sem sua espada De Você só está com a espadinha Podrinha agora Espada do Skokri 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 Pode ser Foi por trás Pikachu Você está pegando a Master Sword Ele está mordendo a ponta da espada Tchau Voltei para a desgraça Voltou para a desgraça Apocalipse Ai meu Deus Bom Tenta o próximo episódio A gente vai continuar O nosso apocalipse aqui Ai Vamos ver para onde Fica o próximo sacerdote Espera aí Espera aí Muita calma na história Nota Para essa dungeon Que eu fui De 0 a 10 Minha nota 10 Eu acho que eu ganhei 10 Você Para os telespectadores É nota Menos 10 7 episódios Não 6 episódios Só de Porrada 6 porque você me surpreendeu Com os estalfos Pois é Imagina se você tinha sofrido Com os estalfos Então Então Até a próxima Cadê? Calma, calma E as notas? Vai me dar de 0 a 10 Para você? Menos 10 Não Não pode nem ser 0 Porque eu terminei um negócio Por isso Não é nem 0 É menos 10 Daniel De 0 a 10 6 Eu vou te dar 4 pela sorte Porque o jogo foi muito bonzinho Isso é a pura verdade Tá bom então gente Até Alguém me salve Até a próxima Legenda por Sônia Ruberti